Cada vez que me alembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia era ele meu companheiro Sinto a tristeza ou a vontade de chorar, me lembrando daquele tempo que não mais há de voltar Apesar de eu ser patrão e o dia no coração, o amigo Chico Mineiro acabou com o bom, decidido A viola era colorido, era peão das boiadeiras Hoje me lembro com saudade das nossas viagens em Coutinho Já chegam mais de dez anos, vendendo boiade e comprando por esse rincão sem fim Acabou, tudo de nada temia, porém chegou o dia que Chico abatou-se de mim Solta a voz aí, o professor Rodrigo Círio Foi o dia da viagem Foi lá do sertão de Goiás Foi ele, o Chico Mineiro Também foi o cavalo Que show que vocês estão fazendo Pena-se de mim Uma festa da viveira Deixaished Valeu, hein? Ei, seu amanhã, hein? Ô, chapéuzinho, olha a sua bacana ali, esse aí. Meu chapéu, olha o chapéu, levanta aí. Olha só que bonito. Essa é a puma do chapéu. O caminhão tá caindo, né, meu irmão? Emocionante. Obrigado a todos vocês. Quem tá sem chapéu, levanta a mão. Valeu. A festa tava tão boa, né? Mas antes não tivesse ido. A festa estava tão boa. Não vou cantar, hein? Mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado. Aquele demais, hein? Por um homem desconhecido. Aquele de compra boiada. Aquele de compra boiada. Mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola. E aí? Acabou-se o Chico me deu. Esse é o nosso encontro de violência. Esse é o nosso encontro de violência. Essa é a viola. A razão de nós estarmos aqui, a viola caipira. Como eu queria que meu pai estivesse aqui. Como eu queria que mamãe estivesse aqui. Vovô, vovó. Mas você está. Vovô, vovó. Depois da guerra, tragédia. Tá amando muito bem, compadre. E querer me arrecer. Vovô, vovó. Com você, minha irmã. Não sabia da nossa amizade. Por quê? Tô vendo muita gente chorar aí Quando teve seu documento Me encontrou meu coração Foi saber que o Chico me deu É saber que o Chico me deu Obrigado a todos vocês Eu nunca vi muita gente chorar aí Olha aí, uma questão especial Vamos ver agora, gente